Esperança, uma notícia emocionante. Vocês lembram daquela garotinha síria que usava as redes sociais para descrever o que ela e os moradores viviam na cidade de Alepo por causa da guerra? A gente falou dela aqui. Pois é, Banna Labed enviou uma carta para Donald Trump pedindo ajuda. Na carta, Banna Labed diz que é uma menina síria de 7 anos. Ela diz que morou na Síria até dezembro do ano passado. Agora tem o paz. Sou refugiada na Turquia, escreveu Banna. Na mensagem, ela relata que milhões de crianças ainda estão sofrendo em vários lugares da Síria e por causa dos adultos, disse a garotinha. Faz um pedido a Donald Trump. Você poderia, por favor, salvar as crianças e o povo da Síria? Você precisa fazer alguma coisa pelas crianças do país, pois elas são como seus filhos e merecem a paz como você. Se você me prometer que vai fazer alguma coisa, já sou sua nova amiga. Estou ansiosa para saber o que você vai fazer pelas crianças da Síria, disse Banna Labed.